Trouxe lanche já. Bom, agora a gente vai falar de um dos assuntos mais comentados desde ontem. Esse assunto triste. Morreu ontem à noite, vítima de complicações da Covid-19, a influenciadora digital Igona Moura. Ela que era muito conhecida, inclusive, no meio LGBT, acabou ganhando maior visibilidade após gravar um vídeo em meio à pandemia, dizendo que promoveu a aglomeração e mostrando também claramente que não se arrependeu do que fez. Veja esse vídeo. Boa tarde, meus amores. Como vocês estão? Gente, que noite foi essa? Noite de aglomeração com sucesso. Meu, tava por tudo aquela festa. Traque, saí de lá quase oito horas da manhã. Aglomerei mesmo. E recebi bem pra isso, viu? Beijo pras mais línguas. Ah, bem lembrado. Gente, hoje tô aqui pela Tiradentes, tô caçando um baile, quero aglomerar de novo. Eu tava morrendo de saudade de aglomerar. Ó, esse vídeo chocou muito e a gente acho que nesse momento não tá aqui pra julgar, né? Óbvio que não. A gente não tá aqui pra julgar. Ela divulgou esse vídeo no dia 29 de dezembro e lá pelo dia 16 de janeiro ela começou a apresentar os primeiros sintomas da doença. Então, você veja como não dá pra subestimar, né? O vídeo de 19, né, gente? O coronavírus. É um vírus muito perigoso. Então, eu acho que só sirva de exemplo pra quem assistiu. Porque o primeiro vídeo que ela fez foi debochando da doença. Como eu falei, a gente não tá aqui pra julgar. A gente tá aqui pra desejar nossos sinceros sentimentos pra todos os familiares e amigos. Todo o respeito que a gente tem por ela, né? Realmente aconteceu dela chegar... Respeito que ela mesma não teve consigo. Exatamente, né, gente? Então, a gente não tá tendo o que julgar aqui. E ela não teve com ela e nem com as outras pessoas que estão próximas a ela. Exatamente. Sabe o que tá acontecendo, gente? Nós aqui todos somos três jornalistas profissionais formados. A gente aprende ética, aprende um monte de coisa na faculdade, não é, Jássio? É verdade. E a gente sabe da responsabilidade de vir diante de uma câmera e falar pra você. É. Por isso que ninguém aqui vai falar coisa que seja criminosa, que te incentive a fazer coisa errada. Aqui vai ter ponderação, discernimento, equilíbrio. Eu me pergunto, e eu adoro o YouTube, eu assisto, eu vejo muitos YouTubers, a gente assiste, influenciadores, pra poder trazer notícia pra você no programa. Eu me pergunto se essas pessoas têm essa mesma noção de responsabilidade. Porque ela, em cima dos seguidores dela, estaria levando milhares de pessoas a ir pra uma balada, onde ela contraiu o corona e morreu disso. E morreu, é. Gente, há um peso, há uma responsabilidade de falar diante de uma câmera que as pessoas não têm noção. Não é sair falando em rede social. Tudo que a gente fala aqui, eu, o Jássio, a Cecília, repercute na sua vida, repercute na vida de alguém que tá do lado. Acaba influenciando as pessoas. Isso. A gente tem a responsabilidade de influenciar. Por isso, tome muito cuidado com quem você assiste. E outra. Não dá pra zombar. Não dá pra se descuidar. Não é a primeira pessoa que jogou do coronavírus e que se deu mal, né, Jássio? Pelo amor de Deus. Mas por isso que eu falo, nesse momento a gente não tá aqui pra julgar. Mas que sirva, sim, de exemplo pra vocês verem como é perigosa essa doença. É triste isso. Depois, ela chegou a publicar nas redes sociais a seguinte frase. Ela disse, gente, não é brincadeira. Estou com muita falta de ar. Ela gravou esse vídeo entubada, do jeito que ela tá ali, ó, tá vendo? Não sei se tá entubada, mas com o respirador ali. Aí ela tava só com a máscara de oxigênio. Até tinha essa imagem, só que era uma imagem muito forte. A gente achou melhor não mostrar. E daí veio a confirmação da morte por meio de uma publicação no Instagram que a Igona, né, o perfil dela tava sendo usado pelos familiares. E na postagem escreveram assim, pessoal, perdemos a Igona. Isso que dizia na publicação. E assim... Então, não gosto de julgar, mas o Riva tá coberto de razão. A gente tem que ter responsabilidade naquilo que a gente fala, principalmente gravando vídeo, né? Uma pessoa aí com milhares de seguidores não podia ter feito isso. Agora, faleceu, a gente sente muito. É triste ver o que aconteceu com ela. É triste, né? Desejamos aí os sentimentos pra família, mas olha no que deu, né? E responsabilidade que levou a isso. Eu acho que o Jasson tá aí, tá todo dia falando dessa doença do coronavírus. O Jasson não dá pra subestimar mais, né? Não dá. Não dá pra negar que seja uma doença grave e que pode matar. Eu peguei coronavírus, eu não sei a Cissa. Junto com você? É, nós pegamos na mesma época. Nós nos encontramos lá no exame, né? Isso, inclusive. É, nos encontramos fazendo exame, foi isso. Exatamente. Acho que aqui de nós três, só o Jasson não pegou. É. Você tá vendo como essa doença é rápida? Quanta gente tem aqui nesse estúdio? Grande parte pegou, gente. É muito cuidado, né, Jasson? É muito cuidado, né? É, o Baianinho pegou, nosso cinema. Baianinho pegou, Paulico pegou, né? O Guido pegou, tá aqui com a gente. Muita gente aqui da RIC. Agora sim, a gente pegou, ficou isolado. Eu tava me sentindo bem, podia sair. Ninguém ia saber que eu tava com coronavírus, sabe? Quer dizer, saberiam porque eu contei, né? Mas tem pessoas que sabem que estão com a doença e estão circulando. Isso é criminoso, gente. Pelo amor de Deus. Promover festas. A gente tá falando de vidas, né? Mas é isso aí. Eu tinha, inclusive, o convite pra fazer uma viagem. Esse final de semana, agora sábado, vai ter um, na live, do Rick Renner. Lá na cidadezinha, perto de, acho que é Porto, Porto Rico. Porto Rico, perto de Maringá. É, mas não é bem em Porto Rico. Eu acho que é uma cidadezinha do lado ali ainda. É, sei, sei, sei. Um lugar lindo, maravilhoso e tal, tudo mais. O pessoal convidou, né? É a praia do interior, né? Convidou pra participar dessa produção lá. Mas nesse momento fica difícil. Não dá, né? Pra sair e tal. A gente tem família aqui, né? Pessoas, inclusive, do grupo de risco e tal. Não dá pra sair. A gente tem que realmente se cuidar. Mas vamos estar de olho na live, lá no sábado, duas da tarde. É aquilo, né? A gente se cuida e cuida do outro. Exatamente. É isso que tem que ser feito. Exatamente. Vamos lá, Cissá.